Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, mas que gostoso, em pézinho já no final de semana, e essa semana um pouquinho mais curta em virtude do feriado que tivemos na terça-feira, dia de finados, pois bem, a partir de agora você vai interagir aqui junto conosco, tem aqui o nosso WhatsApp, onde você participa, reclamações, denúncias, flagrantes, faz uma imagem aí, onde você estiver, envia aqui para a nossa redação. Tá bom? 997-824426, neste dia 4 de novembro de 2021. Vai compartilhando aqui o nosso jornal, se inscreva no canal da TV SBN, clique no gostei e ative o sininho. Tá falado? Então vamos que vamos, vamos pra frente que atrás tá cheio de gente, meu povo. Eita, quinta-feira maravilhosa, né? E vamos que vamos. Olha, um ciclista de 37 anos morreu e outro de 26 anos ficou ferido, nesta semana, nesse acidente lá na rodovia Anhanguera. Veja só, nesse acidente aí, lá em Sumaré. Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, eles estavam, eles não estavam, né, no acostamento, mas na terceira faixa de rolamento da rodovia, no sentido capital. E foram atropelados por uma carreta. É, por uma carreta. O ciclista, com ferimentos leves, foi levado até a UPA, né, lá de Sumaré. Ele disse aos policiais que não se lembrava de como ocorreu a colisão. O motorista da carreta realizou até o teste do bafômetro, mas não foi verificado o consumo de álcool. E segundo a concessionária Autobahn, que administra a rodovia, o acidente aconteceu no KM 115, por volta das 4h20 da madrugada, na terceira faixa da rodovia, que precisou, inclusive, ser interditada, né? Olha o risco e até o alerta. Pode voltar pra mim aqui, Laércio? Olha, o risco e o alerta a esses ciclistas que pegam aí as rodovias, né? Muita atenção e cuidado. Até quando você vai fazer algum tipo de trajeto aí com a sua bike, procure sempre estar no sentido contrário, oposto da rodovia. Não, nunca, nunca dê as costas para os veículos. Então, essa é até uma orientação, né, das associações de ciclismo aqui da nossa região. Tirou a vida desse rapaz, lamentavelmente, na Anhanguera, em Sumaré, e poderia ter tirado a vida de outros também, até das pessoas que acabam se envolvendo nos veículos de passeio, né? Muita atenção. Olha, falando de veículos, meu Deus do céu, estava aqui pensando comigo, porque teve esse feriado essa semana, e como que está caro, né? O preço do combustível é no Brasil inteiro, né? A Petrobras noticiando que vai ter aumento, houve aumento em setembro, houve agora, mais 21 centavos, tal. E você veja bem, o litro da gasolina, cara, já praticamente é R$ 7,00, é um absurdo, pelo menos, onde nós vamos parar, Brasil? Onde nós vamos parar o álcool? É, o álcool aqui no nosso interior, em Santa Bárbara do Oeste, chegando a mais de R$ 5,09, em postos de gasolina, de combustíveis aí, que eu já vi álcool por R$ 5,29, é um absurdo. Então, se o brasileiro, se o cidadão barbarense não frear e economizar, tem muita gente aí passando apeto, e esse apeto, olha, vou falar para você, hein? O que é um cidadão, um trabalhador de bem, que ganha aí o salário base de R$ 1.500, vamos pôr assim, paga-se um aluguel, o aluguel hoje não está barato, está caro, olha, R$ 1.000, sobra o quê para essa família? Olha, se os nossos, atenção, se os nossos deputados, se os nossos senadores, se os nossos futuros presidentes, porque, eu vou ser sincero para você, não se tem mais esperança nesse governo que nós estamos, né? Não se tem. Agora, nesse período de pandemia, teve-se já uma guerra política, né? Pré-candidatos já se propagando para o ano que vem. Será que o povo merece sofrer tanto assim com esses aumentos desses encargos, desses aumentos de impostos que o Brasil está impondo ao brasileiro? Tem gente pegando lá osso no lixo para comer, para levar para a família, para a mesa, para os filhos. É o Brasil da miséria que os senhores querem para esta nação? Aumenta-se tudo, tudo. Olha, o corpo de um homem foi localizado em uma área de mata, no Jardim dos Lírios, na cidade americana, e quem atendeu a esta ocorrência foi a Gama, a Guarda Municipal de Americana. Localizou um documento, inclusive, com esse corpo, uma identidade em nome de Claudinei Diniz Santos, de 41 anos. Foi por volta das sete da noite. A denúncia foi feita devido a um mau cheiro que levou os patrulheiros à rua Uiracuru, onde o corpo foi localizado. A perícia científica esteve no local, o corpo foi encaminhado para a UIML e, posteriormente, para o serviço fumerário. Segundo informações preliminares, não foi constatado nenhum sinal de violência. Agora a polícia vai estar investigando o que teria resultado, o motivo dessa morte, que foi registrado como morte suspeita lá na cidade americana. Olha, o cidadão barbarensse está descontente. Está descontente, está reclamando. Mas reclamando do quê, Nilson? Está dos impostos que nós acabamos de falar aqui, dos aumentos do combustível, mas do horário de atendimento também das unidades básicas de saúde, dos postinhos de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste, nas farmácias que tem nessas unidades. Veja só, o cidadão, quando vai lá, ele necessita de medicamentos de alto custo, medicamentos, precisa fazer o agendamento agora, né? Volta só para mim aqui um pouquinho mais. A pessoa vai lá no postinho, ela leva a receita e ela precisa pegar o medicamento de alto custo. Ela vai no postinho aí do seu bairro mais próximo, mais próximo aí do seu bairro, para fazer o agendamento, para pegar lá embaixo na farmácia de alto custo. Só que é o seguinte, ela tem que ir no postinho de manhã, das sete até dez para o meio-dia. É, porque se você for depois desse horário, você não será atendido. É isso mesmo que vai acontecer. Se você, de repente, passa pelo médico no período da tarde, você vai ter que ir no outro dia na farmácia. É o que mostra esse recado aqui, olha, essa que está lá na farmácia, inclusive, lá da Vila Grego, é isso? Vila Grego, olha aí, olha aí. Uma internauta enviou para a gente, olha, o horário da farmácia das sete da manhã até as dez para o meio-dia. Ela chegou lá às cinco para o meio-dia, já não tinha mais ninguém. E o funcionário, o servidor ali, ele tem culpa? Não tem culpa, né? Quem tem culpa é a administração, é a prefeitura, que deveria fazer a Secretaria de Saúde um novo remanejamento para atender esse povo, né? Atende aí, das oito até a meio-dia, volta com atendimento a uma hora, até as quatro, não sei, é uma ideia. Ou coloca mais pessoal. Não tem pessoal, mas vamos dar um jeito. O que não pode ficar é a população sem atendimento, né? Precisa de medicamento. E outra questão também é a vacinação, né? O pessoal que vai lá vacinar não tem profissional para vacinação. O que está acontecendo aí com as unidades básicas de saúde do município? A prefeitura anunciou aí que vai construir mais três novas UBSs aqui no município. Duas lá no Jardim Europa. Outra no Cidade Nova. Vai ter profissional, vai ter pessoal para atender o povo barbarense? Vai ter pessoas ali para aplicar a vacinação? Ou não? Vai atender só em um tal determinado horário? Vai ter pessoal para atender ali nas farmácias dessas unidades? Não adianta prédio bonito para não ter pessoal profissional ali para atender. Então, essa é uma reivindicação. O problema do atendimento das farmácias aqui em Santa Bárbara do Oeste, nas unidades de saúde, nos postinhos. E nós estamos aqui para representar, para dar voz ao nosso povo, à nossa gente. Precisa ver, fazer um novo cronograma aí e tentar colocar mais pessoal para atender esse povo. Tá falado? Então, tá aí. Olha aí, você chega lá, coloca lá a imagem, tem lá o papel, tá o recado lá. Tá o recado para você. Se você chegar lá, que nem fez essa moça, essa paciente, chegou às 5h para o meio-dia. Olha lá, atendimento vai até às 11h50. E aí? Como é que fica a pessoa que precisa do medicamento? De repente, ela chegou lá por volta do meio-dia, meia a uma hora. Vai ter que voltar só às 7h da manhã do outro dia. É justo isso ou não? E se a pessoa não tiver medicamento? Acabou o medicamento dela em casa? Vai ter que ficar a tarde, a noite inteira, só voltar no outro dia para pegar a medicação ou fazer o agendamento? Então, vamos prestar atenção, vamos ficar de olho aí, viu? Nessa situação, nas unidades, nos postinhos de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado pelo carinho, meu povo. Valeu pela audiência. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Conte conosco, tem o nosso WhatsApp, se você puder, se você quiser participar. Fique à vontade, é você que faz aqui o nosso programa, o nosso jornal. Você é o nosso repórter. 997-82-4426. Está falado? Mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto